Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma rotina de skincare. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já no comecinho desse vídeo, gente, já vai deixando o seu gostei pra mim aí embaixo e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e vai fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma rotina de skincare eu me demaquilando. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti